Música Fazer minha reclamação E o meu pedido Volta Dilma Volta Dilma, por amor de Deus, volta Nós estávamos só brincando com você, Dilma Música 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 Cala, ó, a gente pega aqui e vai subindo Tô subindo, viu, filha da puta? Tô no Mato Grosso agora Tô no Mato Grosso agora Tô no Mato Grosso agora